Música Ela nasceu Sidarme, depois Bela Aliança e hoje é Rio do Sul. Os primeiros moradores foram os bugres. Ninguém sabe ao certo quando chegaram e quando foram embora. A dita civilização chegou com a abertura de picadas feitas por Emil Odebrecht, a mando de Dr. Herman Blumenau, já que as terras pertenciam àquele município. Os personagens como o balseiro Basílio Correia de Negredo habitam as várias versões de um mesmo relato contado ao longo dos tempos. A historiadora Katia Dagnoni há anos pesquisa a origem de Rio do Sul. A descoberta do documento mais antigo, o diário de Francisco Frankenberger, determina o dia da colonização como 7 de setembro. Todo esse período histórico é registrado nesse diário, que ele já escreve desde 1890 até 1893. Depois desse período de 1892, vão chegando outras pessoas e entre elas, Hermenbergo Perissetti, que teve uma grande contribuição também depois com a emancipação política administrativa do município. Temos o Basílio Correia de Negredo, que veio também nesse período com o Francisco Frankenberger, e ele veio justamente para trabalhar com a balsa aqui do município, a mando também de Dr. Blumenau, para facilitar a travessia do rio Itajaí do Sul também. A exemplo de muitos locais no mundo, a cidade se desenvolveu ao redor de rios. O Itajaí do Sul, o Itajaí do Oeste, formando o Itajaí do Sul. Mas o rio que trouxe tanto desenvolvimento à cidade, de tempos em tempos, é motivo de transtorno para os moradores. As enchentes, que castigam a região desde a década de 50. Eventos que estão vivos na memória de quem viu vários deles de perto, como o professor Aurélio Dávila. Ele lembra bem da enchente de 1983. As notícias sobre alagamentos em Santa Catarina não citavam o Rio do Sul. A cidade começava a perder contato com a capital Florianópolis em busca de ajuda. Eu fui ao único telefone que ainda funcionava aqui na farmácia rodoviária. Eu liguei para o artenheiro. E quem atendeu foi outra pessoa que morou muitos anos aqui em Rio do Sul, que era o assessor dele, que era o Parcias, Augusto Parcias. Como é que está Blumenau? Você está vendo? Eu digo, pois é, por isso que eu estou telefonando. Que ninguém fala de Rio do Sul. Ele disse, por que tem Rio do Sul? Ele disse, pô, nós estamos embaixo da água. Ele disse, eu não acredito, ninguém fala nada. Aí eu disse, você lembra da Casas Três Coelhos? Lembro. Eu disse, pois é, está no segundo piso. Ele disse, eu não acredito, está louco, meu. E sem socorro, o Danilo está tentando conversar com alguém aí do estado e não consegue. Resultado, o artenheiro parece que entrou em contato com o Danilo. E, em questão de horas, a FAB começou a aterrissar aqui no campo do colégio onde nós estamos. Ele já trazendo alimentos, trazendo roupas, trazendo água, né? E foi assim um sufoco. E havia um trechinho aqui no centro, atrás do campo aqui, onde não havia água. Que a água chegou no último degrau antes de entrar na catedral. E, então, conseguia-se passar pelo campo de futebol aqui dos padres e subir aí, distribuir, né? Na periferia. E assim foram vários dias. Com uma capacidade extraordinária de recuperação, a cidade ocupa o sétimo lugar no estado entre os municípios mais desenvolvidos, de acordo com o Índice Firjan, da Federação da Indústria do Rio de Janeiro. Em nível nacional, a capital do Alto Vale avançou da posição 185 para 87. Com o pleno desenvolvimento da indústria, comércio, serviços, setor educacional e vestuário, O turismo começa a atrair o visitante, transformando a cidade de pouco mais de 67 mil habitantes num polo regional. Um polo muito forte de turismo da nossa cidade, eventos esportivos, eventos culturais. Às vésperas do aniversário dos 84 anos do Rio do Sul, nosso maior evento, o Motosul, que há vários anos vem trazendo mais de 40, 50 mil pessoas em um final de semana para a nossa cidade, movendo a nossa hotelaria em toda a região, em todos os 28 municípios. Fora os outros eventos que nós temos, esportivos, culturais, mas como também somos um polo regional, também em eventos, essa parte turística, somos o mais forte de toda a região. Ocupando a 36ª colocação entre os municípios do país no Índice de Desenvolvimento Humano, Rio do Sul vive plena expansão. Para o prefeito Garibaldi Antônio Airoso, o cenário era bem diferente até os anos 1950, quando o município, como tantos outros do interior catarinense, possuía uma economia baseada quase que totalmente no comércio de madeira e produtos agrícolas. O fim do ciclo madeireiro e a instalação de uma estrada de ferro, ainda nos anos 30, deram o impulso necessário para o desenvolvimento das indústrias. Uma cidade que passou por um ciclo difícil, quando vivia mais do extrativismo, especialmente da madeira naquela época. A madeira hoje sumiu, não é mais uma atividade interessante, pelo menos na nossa região. E Rio do Sul, como o Planalto e o próprio Oeste do Estado, era uma das regiões mais pobres do Estado naquele momento. E hoje a gente tem a grata satisfação de ter uma das cidades que tem um IDH maravilhoso a nível do Brasil, comparando com 5.565 municípios aproximadamente que tem esse país. Nós temos hoje o privilégio de sermos o 36º município do país. E é claro que quem vive aqui em Rio do Sul, às vezes, não percebe as mudanças, porque acompanha as mudanças todo dia. Mas quem vem, vez ou outra, ou quem nos visita, nos traz muito essas notícias animadoras de que a cidade tem crescido, a cidade tem sido uma cidade diferente. E aqui vai, lógico, uma construção, nesses 84 anos, de todas aquelas pessoas que contribuíram. Não teve um prefeito, um vice-prefeito, um empresário. Tem muitas pessoas, muitas mãos, né, que ajudaram a construir essa cidade. A gente tem o costume de dizer que uma cidade nunca acaba de construir, né? Cada um de nós tem que colocar um tijolo a cada dia para fazer dela uma cidade boa. Eu já fui embora tantas vezes daqui e já voltei outras tantas, né? E aqui, eu sempre falo, né, é um dito comum, mas quem bebe dessa água, né, volta para beber de novo. São 84 anos. A cidade que brota entre as montanhas acolhe quem nela vive. Gente que se orgulha de viver na terra que cresce a olhos vistos. Uma cidade de povo sério, que trabalha, que produz e que sabe o valor do lugar que escolheu para viver. O Sulense é aquele cidadão que tem alegria no coração, que recebe bem as pessoas, que está sempre aberto a convidar você para participar das coisas juntos e que tem dado, assim, muito de si para melhorar essa cidade. Eu, pelo menos, nem digo melhorar, para participar de uma construção de vida. Eu, pelo menos, nem digo melhorar. Eu, pelo menos, nem digo melhorar. Eu, pelo menos, nem digo melhorar. Eu, pelo menos, nem digo melhorar.